Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver, que você quer me ter, mas o teu pensamento me condena Quem é o cara que te faz sorrir, te faz perguntar as loucas enrolando um baseado Beija bem amor, não se priva por favor, fica aqui mais uma vez, me fazendo de palhaço Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver, que você quer me ter, mas o teu pensamento me condena É o cara que te faz sorrir, te faz perguntar as loucas enrolando um baseado Beija bem amor, não se priva por favor, fica aqui mais uma vez, me fazendo de palhaço Ela que me ama, mas não me assume Ela que me ama, mas não me assume PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Assim que eu gosto, caralho Assim que eu gosto, porra Porra Caralho A melhor coisa do mundo é bater uma broia Uma broia, uma broia, uma broia Caralho A melhor coisa do mundo é bater uma broia Uma broia, uma broia, uma broia, uma broia E na sala e no quarto e também na cozinha Uma broia, uma broia, uma broia, uma broia No banheiro, no quintal e o tique na vizinha Uma broia, uma broia, uma broia, uma broia Ó o botinho Se inscreva. 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 Atenção. Atenção. Se inscreva. 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 F delve. Se inscreva. Se inscreva. Eu sou o rei 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 Eu sou o rei